Muito obrigado àqueles que já estiveram aqui outras vezes e muito obrigado àqueles que estão aqui pela primeira vez da preferência de estar aqui em nosso hotel Quero dizer a vocês que eu estarei sempre de braços abertos para recepcioná-los e que acima dos nossos laços comerciais tenho cada um de vocês como meu amigo aqui do coração Muito obrigado, uma boa viagem a vocês Que beijo a vocês Um abraço para você Cuide bem aí do hotel para ajudar Assim, vou cuidar da casa de vocês aqui Pode ficar tranquilos